Você merece ter sempre o melhor, você merece muito mais, super mais! Mais qualidade, mais variedade, aqui tem sempre mais pra você, super mais! A semana, coordenada por Tiago Guimarães, nos proficia hoje uma pequena audição. Por quê? Porque é hábito que no fim do ano faça uma audição com todos os alunos, inclusive aqueles que vão receber de coma. Todavia, tipicamente, esse ano, resolveram fazer alguns blocos. Esse é o primeiro do ano de 2017. O que vai acontecer aqui? Nós seremos propiciados com números musicais de alunos, que aí você começa a ver o quanto, nesse período de janeiro até agora, já desenvolveram nos seus instrumentos, enfim, em tudo que se trata de música. Então, desejando um sol maior, maravilhoso, nós vamos daqui a pouco pegar mais subsídios com Tiago Guimarães. São os professores que estão lá também fazendo um excelente trabalho. E agradecer a vocês de coração, esperamos vocês sempre e sempre acompanhando seus filhos, as pessoas que vocês gostam, para poder assistir o trabalho que é desenvolvido pelos professores, esses excelentes profissionais. Então, a gente está aqui com grande satisfação para apresentar os números do sermã para vocês e, com certeza, agradecer a presença de vocês. Muito obrigado e curtam o show. Saudamos as autoridades aqui presentes, professores, alunos, funcionários e a comunidade. Esperamos que todos aproveitem a oportunidade e sejam envolvidos pelas atrações que serão apresentadas com muito carinho pelos alunos e professores do sermão. Tchau. 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 vão surgir vários grupos que vão poder participar de vários projetos que o Thiago está implantando e outros projetos também que poderão ser, poderemos encontrar aqui em Santos Dumont futuramente para que eles possam desenvolver o seu talento e o seu lado cultural e musical da nossa cidade. E eu faço uma pergunta, dentro desse contexto musical, o jovem está tendo uma preferência para um tipo de música ou está dentro daquele contexto que vai do clássico ao popular? Na realidade, Amélica, a gente procura trabalhar com todos os estilos musicais, porém preservando o máximo possível a nossa música popular brasileira. Claro que a gente dá espaço para a música americana, para o jazz, para todos os estilos, porque a gente também não pode querer só o nosso estilo e o que a gente gosta, mas a gente procura trabalhar em cima do que é o nosso, do Brasil. Música Filha linda, hoje vou te contar Chegou a hora de te aconselhar O mundo lá fora é um pouco diferente Não tenhas medo, siga sempre em frente Agora eu quero ir Pra me reconhecer de volta Pra me reaprender E me aprender de novo Quero não desmanchar Porque eu sou de te novo Pelo menos sei Antes de você Música Amém. 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 Ah, conheço, My Favorite Things, fantástico, então meu amigo, My Favorite Things significa as minhas coisas favoritas, pode ter certeza que a partir de hoje vai ser favorito de você também, muito obrigado pela sua entrevista, sucesso, Américo Antônio para a TV Mó.